Bom dia, minhas pichulas! Cadê meus pitoquinhos? Meus ovos mole? Mais tarde é aniversário do Maxwellzinho. Pra gente se divertir, pra dar muita risada. Porque ele convidou só a gente pra dar resenha. Não fazendo nada mesmo hoje. Você vê, né? Tá artista. Faz aniversário dia de segunda-feira. Eu vou dizer, viu? É cada cobrinha que ganha o asa. Ei! Como é que você tá? Fez o quê? Chegando no trabalho? Nem levantou da cama, tá fazendo a fingida. Tá, conheço. Preguiçosa, lavando o chibio, né? Chego de mijo, tá batendo aqui. Lava a boca, mulher. Sorienta. Cuspia, volta pra c... Acordei cedo, malhei, tive reunião. Tô aqui distribuindo beleza pelas vozes de Penedo. Olhando pra vocês. É, minhas vidas. E o almoço? Cozinhou o quê? Hum? Fez o quê? De sempre. Botou nenhuma coisinha diferente. Agora tá chovendo muito por essas bandas, viu, gente? A chuva tá castigando, viu? Tava vendo uns vídeos aqui da... Aqui perto mesmo. Alagando tudo, meu irmão. A água batendo na telha do povo. E é o momento do poder público agir, né? Agir pra valer. Tem que criar programas pra... Pra esse povo ter as casas ressacidas, né? Dos impostos deles mesmos. O momento é agora. Sabe? Por isso que às vezes eu fico... Não fico falando toda hora. Porque o povo tem que aprender a cada vez bater mais forte em quem deve resolver o problema. Porque senão a gente começa só a pedir. A quem não tem absolutamente nada a ver. Daqui a pouco eu... Hoje mesmo parece aqui na cidade andando. Parecia que eu era político. E o povo queria que eu resolvesse questões que são de política. Eu digo, minhas vidas... Queria eu ter esse poder pra resolver toda hora. Tudo que vocês querem. Eu posso mostrar, ficar cobrando junto, né? Porque isso é meu papel de cidadão. Mas se toda hora a gente ficar mandando dinheiro pra coisas que o político tem que fazer, o direito, aí a gente vai à falência. Sabe? É, meus amores. É bater forte. As redes sociais de vocês é a boca pro mundo. Não é só dos artistas famosos, conhecidos, não. Quando o povo quer, se junta. Desce da madeira, conversa. Vamos todo mundo dar goto, todo mundo perdiosa. Vamos todo mundo fazer vídeo ao mesmo tempo. Falando errado, falando trônjugo, sem dente na boca, o que for. Porque o povo só respeita quando a gente faz barulho. Tem que aprender a fazer barulho de verdade. Tem influenciador mais forte, mais famoso do que o próprio povo. Pronto. Tem que se articular. Mas aí ficam buscando times. Time A, time B, time A. Esquece do seu próprio time. Ai, fã, não vamos fazer não. Porque é um prefeito que eu gosto. Que nada, meu irmão. Venda. Mas é isso. Aí tá aqui a água tomando conta de tudo. De coisas que poderiam ser, né? A gente sabe que a força de Deus, a força da natureza é babado. Quando ele quer, não tem barreira, que coisa. Mas há muito desleixo também, né, gente? Se sabe que inunda, se sabe que alaga. Já não poderia haver projetos antes. Quando tá tendo sol. Mas é isso. Aí quando acontece, chega. Fazer o quê? O povo perdendo as casas. Ah, minha maria, eu tô vendo um conhecido aqui. Que eu gosto mais ou menos. E vou fingir que não vi pra não dar carona. Foi. Porque quando ele tinha carro, na época, não me dava. O desconto. Menino disse que você tem uma cara de artista, né? Vocês acham, gente, que eu tenho cara de artista? Acho que sim, né? Tem o quê, né? Nada, tem o alfabeto todo. Quem sabe aí não sou uma garotinha Usando ônibus da escola Sozinha Usando suas meias e quartos Andando Sou metido mesmo, e aí? Sempre foi Aí vou chegar em casa agora e dar uma boa namorada Eu tô com mania de namorar antes do almoço Não sei, achei mais apetitoso Tá besteira Ó, gente, eu estudei aqui, ó Nessa escola técnica O IFAO Tá vendo, ó? Fiz açúcar Pra contê-la pra vocês, né? Ganhava uma bolsa 400 conto na época Ah, minha mulher é dinheiro demais E aí, Carlinhos? Você vai almoçar o quê hoje? Eu vou salmão Ao molho de barbecue A besteira do cara Ah, que vergonha de mim, meu Deus